Bem, eu era professora, cansei de dar aula, cansei de aluno e resolvi abrir meu negócio. Bom, eu aos 22 anos, eu dava aula na prefeitura, eu era concursada da prefeitura, dava aula para crianças e eu vi assim que não era aquilo que eu queria para o resto da minha vida e tive uma turma muito difícil e falei, não, vou fazer outra coisa e pedi demissão. E falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu resolvi pensar em fazer alguma coisa que eu realmente gostava. E o que eu mais gostava de fazer eram tortas, bolos, desde criança eu adorava fazer bolo, eu adorava fazer, cozinhar, estar na cozinha. E aí eu resolvi abrir o meu negócio de vender tortas e bolos. A minha maior dificuldade na época, eu acho que foi assim, em primeiro lugar, conseguir um ponto, entender o que exatamente eu iria vender. Aí a gente conseguiu um ponto, era uma edícula no fundo, uma casinha de três cômodos e foi muito legal porque a gente punha umas mesinhas no gramado na frente e assim eu comecei, com um, dois clientes chegando e batendo papo com os clientes e foi assim que eu comecei. O que eu pensei em fazer? As coisas que a gente mais gostava de fazer em casa era o que eu queria fazer. Bom, eu sabia que tal bolo, tal torta era muito bom e todo mundo gostava e a primeira coisa que nós fizemos foi fazer os produtos que a gente mais gostava de fazer em casa e que sabia que toda a família gostava, né? E o ideal era que fazia um produto caseiro, um produto que vinha de casa, nossas receitas e há 29 anos eu mantenho essa tradição de fazer um produto caseiro, sem conservantes, sem corantes, sem aditivo químico, exatamente como a minha mãe fazia, como a minha avó fazia e a gente segue essa tradição até hoje. O Sebrae sempre me ajudou, agora também está me ajudando em melhorar minhas padronizações, em fazer as minhas divulgações, na feira também, mas o Sebrae é meu parceiro assim, de coração, há muitos e muitos anos, em grandes aprendizados, entendeu? Em desenvolvimento, em entendimento do negócio, eu adoro o Sebrae. Daqui a cinco anos, a minha perspectiva é de estar com de 25 a 30 franquias abertas, então é isso que eu pretendo. O recado é não desistir, é acreditar e principalmente fazer aquilo que gosta, porque eu acho que quando você gosta, você aguenta mais não desistir nas dificuldades. Meu nome é Valéria Verde, sou proprietária da Torteria Gonaboca e essa é a minha história.